O Governo chega lá o programa de reformas do setor da justiça e tinanói. Ministro da Justiça, Sérgio Ornei Ateten, Orçamento Geral do Estado, tinaní, hundú, oronês, xanlima. O Ministério da Justiça foi prioridade para a reforma do setor da justiça no aumento de recursos humanos para o Tribunal, onde resolve o caso do Baracnebe em Magdalao, se é pendente e o Tribunal. Tirem ser de ornei reformas do setor da justiça, que é o desenvolvimento institucional, capacitação para recursos humanos, onde deve ser a justiça para a comunidade eficiente e eficaz. Bom, reforma do setor da justiça, não é que deve ser a reforma do desenvolvimento institucional, mas o que deve ser o sistema, a lei estruturante, o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento institucional e a capacitação, o que deve ser a capacitação para a tabela, juízes, procuradores, advogados, oficiais de justiça, órgão de polícia criminal, a lei e a qualificação ainda que há. A lei é que tem o objetivo de reforma, a lei é que deve ser a reforma do serviço da justiça, a lei é que deve ser a justiça e a comunidade, a justiça é eficiente e eficaz. A lei é que deve ser a justiça. Antes, o primeiro-ministro, que é a relação a Guzmão, que é o grupo de trabalho de reforma do setor da justiça, a lei é que deve ser o serviço da justiça, também a ensinada de um dia, como é bem-mós, a lei é que deve ser o governo e o programa IDNB, a tu cumprir. Tu é xanana, serviço, grupo, trabalho não é importante, a tu ajuda o governo, reforma do setor da justiça, no Tribunal de Sira, o serviço da justiça não é que a povo toma a preocupação, quando a base é sobre a justiça, tem que ir para o marroto, no Tribunal de Sira, o serviço da garante da justiça, a nação, a gente tem o dia. José Mendes, Jacinto Fú...